Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas, são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente! Informações no Zap. Tchau! Olá pessoal, olá amigos e amigas, espero encontrar vocês com muita alegria, todos com muita saúde. Essa sombrinha que fica aqui é o outro violão que está aqui, que dá essa sombra do lado aí. Olha só, batidas e acordes da música Jesus Cristo do Roberto Carlos. Batida original que o Roberto usou nessa música é um pouco difícil para quem está aprendendo. É assim, olha. Mas eu vou simplificar ela para vocês. Olha só os acordes primeiro. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aí os acordes, Mi menor, Sol, Si menor, Lá menor. Você fazendo isso, começando aqui no Mi, você está tocando no Dó, no Dó dela é o Dó, viu? Aí você inicia no terceiro grau menor, aqui. E a música inteira só é isso, Mi menor, Sol, Si menor e Lá menor. Canto aqui, ó, nesse refrão. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aí, aí, é a minha música. Olho para o céu e vejo uma multidão que vai caminhando de novo com essa troca. Como essa gente, com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai minha sequência. Quem poderá dizer o caminho certo a você, meu Pai? Jesus Cristo, só isso. Acordes é só isso. Mi menor, Sol, aí Si menor, Lá menor. Mi menor, Sol, Si menor, Lá menor. Só isso, tá bom? Bom, todos os dedos descem, sobe o indicador e desce dois polegares. Olha. Tá vendo? Depois você bate todos para baixo e dois polegares. Então, vamos lá. Todos os dedos descem, sobe o indicador, bate dois polegares. Todos os dedos descem e bate dois polegares. Tá? Olha. Tá vendo? De novo. Aí vai dar isso, ó. Tô nessa multidão, tem no peito amor e procura a paz. Pra de tudo essa esperança não se desfaz. Não tem no peito desses que tem amor. Olho pro céu e vejo aumentar a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Tá vendo? Isso é uma batida de pop rock. Tô simplificando pra vocês. Agora com a palheta. É mais complicado de um pouco uma palheta, vai dar pra fazer. Desce, sobe, bate duas. Tá? Olha. Depois sobe e bate mais duas. Desce, sobe, bate duas. Depois sobe e bate mais duas. Tá? Depois sobe e bate mais duas. Tá vendo, ó? Bate todas, sobe, bate duas. Bate pra baixo, né? Primeira pra baixo, sobe, bate duas. Depois sobe e bate mais duas. Tá bom? Você vai fazer a mesma batida, da mesma forma com a palheta. Se você gostou, deixa aí seus likes, se inscreva aí, compartilhe. Meu muito obrigado a cada um de vocês pela parceria, pelas inscrições, pelos likes que vocês têm dado. Tô deixando aqui porque é uma música linda pra você tocar pra família, pros amigos nas rodas de violão. Uma música muito bonita. E esse tipo de música é um tipo de música que todo mundo sabe. Quando você começa a tocar, todo mundo canta junto porque é uma música de grande sucesso e que todo mundo conhece, tá bom? E recorda muitas coisas bacanas, né? A época do rádio, a época da música boa de verdade, que cada música era um assunto diferente, não era... E nem hoje, hoje, 80% das músicas é um assunto só, né? Escolhendo dois assuntos, bebida e traição, aí pronto. É só isso aí. E antigamente não, se falavam de muitos assuntos, diversos assuntos, tudo era sucesso. Então, tchau gente, meu muito obrigado, um abraço a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.